Fala pessoal, tudo beleza? Então hoje estou aqui com esse adaptador da Apple É um adaptador que transforma a saída do seu iPhone pra uma saída HDMI no caso E esse cabo aqui, né, esse adaptador serve pra você passar Passar assim, serve pra você espelhar o seu iPhone em algum monitor, né Ou na sua TV No meu caso, né, eu quero espelhar no meu som, né, no meu audio display do carro, né E quero fazer esse teste aqui hoje Bom, vamos lá então, deixa eu abrir a caixinha aqui Tem um lacre aqui, né, lacrezinho, ó, abri ele O cabo, ó, vem assim, né, só vem o cabo, ó Ah, tem um manualzinho, manualzinho de instruções, eu acho, não sei E o cabo vem assim, ó Tirar ele aqui, ó É bem pequenininho, né O cabo é bem compacto Então eu acho que não vai ter problema nenhum Não vai ocupar aquele espaço aqui no carro, né Bom, vamos lá então, vamos logo fazer esse teste, né Ah, aqui, ó, tem a saída, né, HDMI E aqui é aquela saída Lighting do iPhone mesmo Parece que você precisa conectar o cabo aqui da fonte, né Pra você poder utilizar, não sei Vou fazer esse teste aqui agora, vamos ver Bom, vamos lá então, conectar o cabo Vou experimentar conectar apenas o cabo HDMI Sem a fonte de alimentação Vamos ver se vai funcionar Me falaram que tem que conectar, né Mas não sei Experimentar conectar sem a fonte de alimentação Ó, já ligou Já espelhou Foi dois palitos, né, pra espelhar Ele não atrasa, ó Ele Movimenta conforme você movimenta aqui O seu, no, seus aplicativos Vou experimentar colocar aqui Vamos ver Youtube, né Então, ó Coloquei no Youtube Ele já Já entrou, ó Vamos ver aqui Os vídeos curtos, né Tá funcionando Vamos ver o som O som O som também, ó O som tá funcionando Só que ele fica assim É, nessa tela vertical, será? A tela horizontal Ah, é como é vídeo curto, né Como é vídeo curto A tela horizontal Não dá Então, ó Esse daqui Esse outro vídeo, ó Se você Vira A tela horizontal Ele também Muda ali Funcionando certinho Agora vamos fazer O teste, né O Youtube Funciona Agora vamos fazer O teste Com a Netflix Então, deixa eu colocar No aplicativo Da Netflix Aqui Vamos ver Até que entrou, né Vamos colocar algum filme Aqui só pra Só pra gente ver Se vai funcionar Não, ele não tá Não tá passando a imagem O som O som passa Mas a imagem Não Ele não tá funcionando Vamos experimentar, então Colocar um jogo, né Pra ver se pelo menos um jogo Ele funciona Colocar esse joguinho de drift Vamos ver O joguinho funciona Vamos colocar aqui Praticar Começar É, o joguinho dá, ó Dá pra você jogar Com o carrinho Dá pra jogar No som De boa É, o jogo Pelo menos dá, né O joguinho funciona O jogo O resto Funciona De boa Dá pra você assistir O Youtube Pelo menos O Youtube dá, né Aí deixa eu ver Aqui Esse outro Vamos Vamos experimentar Colocar um videoclipe Aqui Pra ver se funciona Deixa eu ver aqui Ó, o videoclipe Funciona também Então, quase tudo Funcionou, né Apenas a Netflix Que eu queria mesmo Pra assistir no carro Não funcionou, véi Não adiantou Pagar Ter pago mais caro Você pode usar Aqueles mais baratos Mesmo Que eu acho que Não vai dar diferença Comprei justamente Esse da Apple Pagando mais caro E não funcionou, véi Mas tá bom Pelo menos dá pra Você botar um joguinho Assistir uns videoclipe É Assistir Youtube Então tá de boa, véi Mas é isso aí então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho